Antes, nós temos uma pendenga pra resolver. Nós tivemos um casal sensacional hoje aqui nesse palco que fez um número muito perigoso. Um número que pode causar um pouquinho de falecimento nas pessoas. Eles tacaram faca e chicote nas pessoas. Aí, ao longo da nossa conversa, surgiu a possibilidade de jogar facas na Jujun Salimene. A ideia é sua. Não foi, minha. Pode ter sido, eu não sei. É bem provável que tenha sido, mas isso não importa. O que importa é que, pra amenizar um pouquinho a sua, como eu posso falar, o seu perrengue, o seu perigo eminente, a gente vai fazer um sorteio com todos do elenco. Porque aqui no Legendários é assim, se vai um, vai todo mundo. Bota aqui no telão todos os concorrentes que podem, nesse momento, serem sorteados pra participar do desafio da faca. Eu tenho medo demais disso. Eu não gosto porque eu fico imaginando a faca entrando na minha coxa. Jujun, Jujun. Simônia, Simária, eu vou pedir a ajuda de vocês. Porque é a primeira vez que vocês vieram, então vocês são idôneas. E vocês, obviamente, não vão puxar a sardinha pra ninguém. Ali atrás tem um botãozinho laranja. Na hora que vocês apertarem o botão, vai parar a fuça de um das pessoas do elenco ali no telão. A pessoa que parar é a que foi a escolhida. Podem ir lá, por favor. Obrigada, muito obrigada. Eu perdi vocês, vocês que vão apertar o botão. Eu não quero nada com isso, não. Eu não quero culpa nisso. Quando vocês quiserem, podem apertar o botão. Jujun. Quem será? Quem será? Jujun. 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 Caraca, como pode de novo? Gente. De novo? Essa máquina é ridícula. Não, essa máquina é real. Nossa, Jujun. É mentira. Olha o Hulk, a alegria do Hulk. Eu nunca vi o Hulk tão feliz na vida. Eu tô feliz demais. Por favor, todos os convidados podem vir pra cá pra esse belo momento que a gente tem que dar as mãos, mandar uma energia bonita. Meu medo, hein. Cadê a Juliana? Ela tinha que acertar. Cadê a Juliana? O que você tá fazendo aí atrás, Jujun? Você tá se escondendo. Eu posso pôr a cabeça aqui? Não, vai pra frente. Vem rápido. Bota aí, ó. Não, pera aí, o que eu faço? Reuter, você tem certeza disso? Tem. Pode ir. Eu não quero ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Ah, meu Deus. Olha a cara da Juliana. Ai! 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 Ai, meu Deus. Ai, para. Respira, Jujun. Ai, agora. Ai! Ela vai chorar. Ai! Ele conseguiu! Uma salva de palma aqui pro Reuter. Passou, passou, passou. Deu medo? Olha isso. Ela tá fredendo. Você conseguiu mais um desafio, Juliana Salinoba. Dá uma boa noite pras pessoas de casa. Ai, obrigada, gente. Obrigada por quê? A gente tem que agradecer. Eu não sei. 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 Eu não sei.